Olá, você vai ver no Jornal de hoje, políticas voltadas a pessoas com deficiência, seguro anticorrupção em contratos públicos. Confira destaques da 72ª Sessão Ordinária. Muitas leis foram aprovadas aqui nessa casa e não foram sancionadas por coisas, eram leis muito boas, e são leis muito boas, mas que não foram sancionadas por simplesmente serem vício de iniciativa. A Sessão Solene, que homenageou a comerciante Teresinha de Jesus Nunes de Paula. E Dr. Lindoso, faz balanço de sua gestão como presidente da Câmara Municipal. Eu gostaria que a minha gestão, ela fosse conhecida pela austeridade, economia, eficiência, zelo com recurso público, que foi o que eu mais me preocupei, de executar as tarefas, de fazer com que as coisas acontecessem, mas não como um gastão. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou na terça, dia 11, a 72ª Sessão Ordinária. Uma sessão sem a votação de projetos na ordem no dia, mas com temas importantes, como as políticas voltadas a pessoas com deficiência. Este tema tomou boa parte da sessão e foi levantado em uma moção de congratulações do vereador Mário Luiz Guidi ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A luta pela pessoa com deficiência adquire importância cada vez maior na medida em que vai se firmando junto à sociedade a ideia de que a diversidade precisa ser respeitada. Nesse caso, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é um órgão que congrega hoje cerca de 192 países, faz essa homenagem. E o parlamentar comentou também as recentes mudanças ocorridas na Escola Especial Edmundo Burjato, que passou a ser um centro de convivência e cooperativa por força de mudanças na legislação federal. A alteração no modelo da unidade foi analisada por uma comissão parlamentar. Eu sei que a comissão, o relatório da comissão já abordou isso, mas eu queria destacar porque eu acho que é uma alteração importante que está tendo nessa política da cidade. nós estamos tentando resgatar uma coisa que foi importante para a Osasco. Nós conseguimos reunir um número razoável de profissionais que acabou, até tendo em um determinado momento, que se dispersou isso. E é uma pena, porque você demora muito para construir um corpo técnico, Jusisa, habilitado, qualificado. Então, nós achamos que é importante, embora ela passe para a área da saúde, então, ela deixa a área da educação e vai para a área de saúde. Mas, o próprio decreto do prefeito admite que não proíbe a participação de outras secretarias municipais nas atividades hoje desempenhadas no Centro de Convivência e Cooperativa do Toro Edmundo Burjato. E aí, tem como objetivo promover a saúde, a cultura, esportes, lazer e socialização das pessoas. Então, eu acredito que esse suporte era muito importante para as famílias. E resgatar isso é uma coisa importante. E a moção foi comentada por muitos vereadores. Dentre eles, Josias da Jucco, Rogério Santos, Toniolo e Tinha de Ferreira. Josias, por exemplo, relembrou alguns de seus projetos voltados a pessoas com deficiência. Tem dois projetos aqui que eu apresentei. Eu sempre tenho batido na tecla e falei recentemente com o prefeito que nós temos que ter, Rogério Santos, brinquedos adaptados nas praças para crianças com deficiência. Você imagina, você inaugura uma praça, tem lá todo tipo de brinquedo, chega um menino que tem a sua dificuldade e ele se sente excluído. Já que a escola hoje, ele vai para a escola para fazer inclusão, está junto com os alunos, e esses brinquedos, ou até mesmo as academias que se colocam na praça. Então, essa semana eu reforcei com o prefeito, prefeito, se não dá para a gente colocar em todas as praças, vamos pegar uma praça e vamos fazer, porque o pai, vereador Daniel, pode levar o seu filho que tem essa deficiência para brincar ou para fazer uma atividade física. Já Rogério Santos aproveitou para fazer um balanço dos trabalhos no Conselho Municipal para Pessoas com Deficiência. Dentre eles, o de identificar projetos de lei que tiveram origem no legislativo, mas que por conta de vício de iniciativa, acabaram não se convertendo em leis. Nós temos desenvolvido um trabalho de levantar as leis que estão, que foram, os projetos de leis que aqui foram publicados desde o ano de 2010, apresentados desde 2010, tentando verificar, dentro dessa questão de políticas públicas para pessoa com deficiência, as leis que foram sancionadas, mas que não estão regulamentadas, aquelas que já estão sancionadas, mas também não estão, por meio do Executivo não está sendo fiscalizado, por exemplo, realizações das calçadas e tantas outras situações, tem leis específicas para cada uma dessas áreas, mas não há uma fiscalização, então o que a gente pode contribuir com isso? Mas a gente também tem levantado, vereador Josias, que muitas leis foram aprovadas aqui nessa casa e não foram sancionadas por coisas, eram leis muito boas, e são leis muito boas, mas que não foram sancionadas por simplesmente serem vício de iniciativa, ou seja, ao invés de ter começado aqui, deveria ter vindo do Executivo para cá. E essas pessoas poderiam já estar sendo beneficiadas com essas leis e simplesmente porque ficaram deixadas de lado, acaba a cidade perdendo com isso. Então nós estamos levantando tudo isso para resgatar se o vereador proponente ainda permanece nessa casa, a gente pedir para que entre de novo, agora num diálogo com o Executivo, e tentar fazer com que esse projeto venha da maneira correta, para a gente poder ajudar a articular isso aqui. Tinha retomou a questão do passe livre, afirmando que a ação na Justiça, que impede a aplicação do benefício para quem tem mais de 60 anos, também prejudica as pessoas com deficiência. A informação foi contestada pelo vereador Tony Olo. Acho que dia internacional, nós comemoramos, acho que nós teríamos que comemorar isso todos os dias. Acho que a cidade tem que começar a se mexer quando se faz essas reformas pequenas que estão fazendo a cidade, em UBS e tudo mais, e começar a acertar, principalmente o acesso das guias, e que muitos deles não estão nem acontecendo, mas nós temos que ficar em cima cobrando isso. E quero parabenizar aqui, viu, Mario, pela moção, eu acho que nós temos que valorizar esses grandes deficientes que nós temos aí na frente, e quem sabe o prefeito, onde ele está sentado, ele consiga resolver agora a passagem gratuita dos deficientes e acompanhantes, de acordo com a lei que nós aprovamos nessa casa, quem sabe ele tenha juízo agora, quando ele for reajustar o preço do ônibus que foi solicitado, ele faça esse acerto de conta e já passa o que tem dado direito a esses deficientes e aos idosos, e para que realmente possa concluir tudo isso aí, parar, que isso se gasta dinheiro na justiça, prolonga e acaba não resolvendo. Então, nós temos que começar a dar o respeito aqui, o poder municipal, o prefeito tem que começar a respeitar isso. A partir do momento que ele entrou na justiça para segurar a lei que foi aprovada nessa casa e homologada por essa casa pelos nobres vereadores, ele não está respeitando o deficiente físico nessa cidade. Isso é triste. Eu queria discordar com ele com a questão do passe gratuito do deficiente físico. Ninguém tirou essa possibilidade do deficiente físico usar os ônibus, os coletivos da cidade gratuitamente. O que se está discutindo aqui nessa casa é os 60 a 65, e não os deficientes físicos, que têm esse direito pela lei orgânica. Então, ele insiste toda vez que vai lá e fala sobre essa questão de que o deficiente físico não tem gratuidade. mas isso não está, não foi retirada essa lei. A lei permite que o deficiente físico utilize os ônibus sem pagamento de passagem. Presidente, questão de ordem não sendo regimental. A partir do momento que nós aprovamos uma lei orgânica nessa casa, tudo que tinha para trás, substituiu. E a partir do momento que o prefeito foi lá, colocou a liminar, ele derrubou. não está valendo o que tinha, o que estava valendo o deficiente para trás, porque renovou com a lei que nós aprovamos aqui, que atende deficiente físico, mental, acompanhante, e 60 anos. Então, o nobre vereador, acho que ele não entendeu o raciocínio, que aquilo que tinha o direito lá atrás, essa lei orgânica que nós aprovamos, derrubou. E a partir do momento que ele derrubou, não está valendo. Então, o deficiente físico, ele está proibido, conforme a liminar, conquistada pelo prefeito Rogério Lins. Na sessão, foram lidos ainda três projetos de lei. De autoria do vereador Tinha de Ferreira, foi apresentado o projeto de lei que regulamenta a aplicação de uma lei federal de 1993, que obriga o uso do seguro e de garantia de execução de contratos públicos, de obras, bens e serviços, o chamado seguro anticorrupção. E o outro projeto de Tinha foi o cartão de prada para a ginasta Viviane Oda. O terceiro projeto lido foi do vereador Ribamar, que obriga instituições financeiras a emitir documentos impressos em Briden. Outro destaque foi a leitura do requerimento do vereador Jair Asaf, pedindo informações sobre estudos de plano de carreira para servidores dos cargos de agente fiscal, defesa do consumidor, vigilância sanitária e zoonoses. E veja também no Câmara Notícias, doutor Lindoso faz balanço de seu mandato como presidente da Câmara Municipal. Eu vi tudo o que eu fiz ao longo do caminho que eu percorri. Então eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, mas estou aliviado também, porque não foi fácil. É bem rápido, não saia daí! Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. Presidente da Câmara, doutor Lindoso, reuniu a imprensa local na manhã de quarta, dia 12, para fazer um balanço de suas ações. Seu mandato na mesa diretora termina neste mês. Antes de abrir espaço para as perguntas da coletiva, doutor Lindoso falou sobre sua trajetória na política e resumiu suas ações no bienio 2017-2018, que geraram uma economia recorde de cerca de 31 milhões de reais. Entre as principais estão a economia com a locação do novo prédio, substituição de horas extras por banco de horas e devolução dos telefones celulares corporativos de todos os vereadores. Outras medidas implantadas foram a revisão de contratos, como o de limpeza, que teve o valor reduzido em quase 55%, a diminuição do número de assessores, de 16 para 8, e controle de ponto por biometria. Também fizeram parte da gestão de Lindoso a implantação da ouvidoria da Câmara, a reativação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, o aumento no percentual de funcionários efetivos nos cargos de chefia de 10% para 30% e o pedido de instalação da CPI do transporte. A gente confere agora os principais pontos da coletiva. Sobre a relação com o Ministério Público. A minha relação é ótima com o Ministério Público. Eu não tenho problema nenhum. muito pelo contrário. Muitas ações, eu sempre ia lá, conversava com ele, não que a gente combinava, mas eu acho que ele está fazendo o trabalho dele, o trabalho de fiscalizador externo, e tem que ser feito mesmo. Não tem um problema em relação à fiscalização, não tem um problema em relação à investigação. E volta aquela frase que eu falei. Todos aqueles que querem ter vida pública, eles podem ter o bônus mas tem o bônus também. E quando você faz tudo correto, quando você faz tudo certo, você não tem que ter medo. O que eu falei para o doutor lá, todos que eu falo, tanto para... Eu já visitei a doutora Ivana, o doutor Gustavo, que é do patrimônio público, ele não precisa de mandato para vir aqui. Se ele quiser vir aqui, pode vir, só falar, vim buscar, vim olhar, a casa está aberta. Então, é esse tipo de relação. Eu não tenho nada a esconder. É gestão transparente e total. Sobre a devolução de valores economizados em 2017 e 2018 e as obras do passo municipal. Nós devolvemos 17 milhões em 2017. E a estimativa de 2018 é devolver mais ou menos entre 14 e 15 milhões. É mais ou menos isso. A gente pôs 14 porque a gente ainda não fechou, não fechou os números ainda. a gente deve estar fechando agora essa semana. Semana que vem eu tenho um valor preciso, porque tem 13 e tem algumas ações judiciais até de alguns funcionários da Câmara, que eles entram com LTI, LTI, eu acho, LTI? RTI? Enfim, outras coisas. Por isso que deu esse montante. Deve dar 31 milhões e mais uma partezinha. Segundo ponto, em relação ao passo, eu não sei nem como é que está. parece que teve um decreto, alguma coisa do prefeito, para poder continuar a obra. E a método voltou à construção. Eu nem tive tempo ainda, preso nas minhas questões administrativas da Câmara, de poder fiscalizar, de vistoriar a obra. Mas pode ter certeza que, acredito que esse ano ainda, vou até fazer um compromisso, esse ano eu vou lá, eu vou olhar lá para ver, vou até lá, vou até ligar para o prefeito, ver se ele vai comigo, para a gente poder ir lá e vistoriar e fiscalizar as obras do Passo Novo. Acho importante. Sobre as instalações da Câmara e o espaço do plenário. É uma vergonha para a cidade de Osasco a gente não ter um espaço adequado para atender o cidadão. Isso já começa com a questão dos gabinetes, que a gente já modificou. E estende para o plenário. Esse plenário aqui, eu falo, é uma vergonha. comparado a muitas cidades que são menores que Osasco, que são infinitamente menores, eles têm um plenário, um espaço melhor para poder atender, para poder receber as pessoas, o pessoal da imprensa. Então, eu acho que já passou da hora, passou do momento, sem hipocrisia, pessoal, sem hipocrisia, não tem, de fazer um espaço adequado. eu sou a favor, tentei fazer a reforma do plenário, não consegui, espero que o próximo presidente, quer seja Ribamar, quer seja o Tinha, eles possam dar continuidade de mudar esse plenário aqui e fazer algo moderno, um espaço confortável para atender o pessoal da imprensa e para que a população tenha vontade de poder vir para a Câmara para assistir as sessões. Sobre o modo como o doutor Lindoso gostaria que ficasse marcada a sua gestão na presidência e os planos para os próximos dois anos como vereador. Eu gostaria que a minha gestão ela fosse conhecida pela austeridade, economia, eficiência, zelo com recurso público, que foi o que eu mais me preocupei, de executar as tarefas, de fazer com que as coisas acontecessem, mas não como um gastão, não como alguém irresponsável. Eu fiz aqui na Câmara o que eu faço na minha clínica. Eu procuro comprar o melhor, mas eu busco o melhor preço. Eu gosto de coisas boas, mas não é porque o recurso não é meu que eu vou sair gastando a lá vão ter. Muito pelo contrário. Então, assim, eu gostaria de ser conhecido como presidente austero. Uma das coisas que eu sinto que eu deixei a desejar é em relação à juventude. os jovens. Eu acho que tem que fazer mais política para a juventude, mais política para os jovens. Então, é óbvio que eu vou defender a saúde, é óbvio, eu sou médico, e eu entrei na política por isso, por não estar satisfeito como a saúde estava sendo tratada na cidade de Osasco. Não posso esquecer também da questão da segurança, que é fundamental, e também da educação, que eu, mais do que ninguém, sei da importância da educação como mola transformadora como ascensão social. Eu estudei muito na minha vida. Só que os jovens, a gente precisa fazer política para a juventude, que está esquecida aqui na cidade de Osasco. Então, se eu tiver que focar, pode ter certeza, projetos, nesse meu segundo bienio, como vereador, não como presidente, eu vou focar bastante na questão da juventude. E como o doutor Lindoso termina seu período na presidência? Eu termino realizado. Vou te explicar por quê, Robson. Porque eu vi hoje o resultado do nosso trabalho de dois anos. Você imagina você pegar uma presidência ou uma casa completamente desacreditada. Desacreditada no geral, até por tudo que tem acontecido a nível nacional e o que aconteceu aqui. Não dá para tapar o sol com a peneira. E aí, você vai caminhando, vai caminhando, tropeça, cai, levanta, vai caminhando, caminhando. Então, quando você começa a ver, eu comecei a ver o final e olhei para trás, estou olhando para trás. Então, eu vi tudo o que eu fiz ao longo do caminho que eu percorri. Então, eu estou muito satisfeito, estou muito feliz. Mas estou aliviado também, porque não foi fácil. Foram denúncias atrás de denúncias. Aqui foi denúncia a espessura da grafite é 0,9 e ele está entregando 0,7. O papel higiênico é dupla folha, mas ele está entregando que é folha única. Tudo, foi denunciado tudo aqui, pessoal. Tudo. Todos os contratos ou tudo que você pensava em fazer, desde o contrato de carro até o prédio, tudo foi denunciado. E eu termino a minha gestão, graças a Deus, sem nenhum processo. Eu tenho hoje, para dizer que não está tudo zerado, eu tenho um inquérito que a gente está respondendo. Então, você imagina de números que foram, eu estou terminando hoje, estou em dezembro, hoje, 12 de dezembro, eu tenho um inquérito que eu estou respondendo. Que foi mais uma denúncia que foi feita aqui, que foi uma denúncia absurda, enfim, que faz parte daquilo que eu falei no início, que quem tem medo de ser fiscalizado, não adianta entrar na vida pública. E a seguir, a sessão solene que homenageou a comerciante Terezinha de Jesus Nunes de Paula, da Vila dos Remédios. Até já! Vem pra biometria, Vem pra biometria, não pode faltar ninguém, a cita tranista na ponta do seu dedo também, a digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dente e volta muito bem, por isso mesmo não pode faltar ninguém, vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Comerciante e moradora da Vila dos Remédios, a senhora Terezinha de Jesus Nunes de Paula recebeu duas honrarias da Câmara Municipal no último dia 10, a medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma da cidade de Osasco. A solenidade aconteceu no Teras Bifê e reuniu amigos e familiares de Terezinha, além dos vereadores Toniolo, doutor Lindoso que presidiu os trabalhos e o vereador Tinha de Ferreira, o proponente da homenagem. E foi Tinha o primeiro a fazer o uso da palavra, lembrando o papel da homenageada na história da AME, uma associação do bairro que atende crianças com necessidades especiais. Essa homenagem que ela acaba estendendo a toda a sua família, atendendo ao João, seu marido que aqui está, sempre do seu lado, sempre acompanhando. E a nossa história, Terezinha, quando se fala do bifê, do bifê Teras, como o seu marido costuma dizer, como você começou com a sua irmã de sócia, dizia que era o quê? Que era o bifê Fundo de Quintal, até ser esse grande e glorioso hoje o Teras Bifê. E mais o fundo que dá o guarda do coração, porque ele é o sinal, é a base de tudo, que da onde está o Tera hoje, ele nasceu pequenininho, como qualquer outro tipo de empresa, qualquer outro comércio. E você soube levar isso. Além de saber levar isso, você conseguiu trazer em torno a sua família em torno, que é isso que é muito mais interessante. Hoje, que eu sei pela crítica, hoje o Teras é conhecido entre os três melhores bifê do estado de São Paulo. Então saiu da minha Vila dos Remédios. E essa Vila dos Remédios que eu tenho orgulho da onde eu nasci, da onde moro e vivo até hoje. Estou aqui. E tenho prazer e cabeça erguida andar na minha avenida, vir aqui aos sábados, domingos, almoçar no seu restaurante e sempre lembrando de você. E quando, Teresinha? Que eu acho que os maiores feitos, tudo isso que nós tivemos junto com a sua pessoa, foi quando nós começamos a criar a história da AME. Eu vim conversar com você lá no seu cantinho. Falei, Teresinha, vamos abrir assim, 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 e você vai ser uma das conselheiras participar junto. Vamos começar a fazer umas reuniões aqui no Real para iniciar a história que a Vera tinha parado no meio, que era da Unelmader. E você falou, não tinha, que depender de mim, eu ajudo. Eu e o João estamos juntos. Fui e conversei com o nosso grande amigo, Padre Zezinho. O Padre Zezinho dali falou, não, estamos juntos. Conversamos com o Sr. Manuel, convidei também para ele estar aqui hoje, mas que ele está meio, ele está meio dodóizinho, acho que não está conseguindo sair a noite de casa. Ele falou que vinha, mas não está aqui. E o Sr. Manuel e começamos a montar uma equipe de pessoas para começar a iniciar a AME. Até o dia que nós fizemos, não é, Vera? Aquele coquetel no Real, servido com o salgadinho da Terezinha, que só tinha salgadinho porque a gente não tinha dinheiro, a Terezinha deu salgadinho e montamos um livro de ouro. E a AME nem existia, não tinha nem CNPJ, presidente, nem CNPJ e nós fundamos a AME e inauguramos a AME. E não tinha nenhum lugar. E a Terezinha, desde o início conosco, participando, vivendo junto com toda a história da AME com muita dificuldade. E essa história virou aí para os seus já 19 anos e conseguimos manter de pé, conseguimos construir aquele prédio com muito sacrifício, com a ajuda do nosso amigo Vitor Sapienza, que jamais vamos deixar de lembrá-lo, sempre junto conosco, né, Terezinha, em todas as nossas festas, sempre participativo, deputado atuante. E aí a AME surgiu e a Terezinha sempre ali. E ela não gosta que fala isso, viu gente, mas eu sempre procuro lembrar. Todos os jantares da AME nesses 20 anos, completamente 19 anos, essa mulher com o seu esposo e com a sua família sempre cedeu a AME para 500 pessoas nós vendemos e aquele dinheiro ser revertido sempre para a AME. Outro orador da noite foi o vereador Toniolo, que elogiou o vereador Tinha pela escolha de Dona Terezinha. Lembrou que a aprovação da homenagem recebeu votação unânime e que além da AME, Dona Terezinha, junto com sua família, sempre teve um olhar voltado à comunidade. A família veio representada por Lucinéia Nunes de Paula, filha da homenageada, que agradeceu à Câmara pela homenagem e resumiu a trajetória de Dona Terezinha, que é descendente de uma família de imigrantes portugueses e italianos e começou fazendo bolos aos 15 anos. Em 50 anos, Terezinha já realizou mais de 5 mil eventos sociais e corporativos. Chegando ao ponto alto da homenagem, Terezinha de Jesus Nunes de Paula recebeu a medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma da cidade de Osasco. A medalha Antônio Raposo Tavares é concedida juntamente com o diploma da cidade de Osasco e é voltada a pessoas que prestaram relevantes trabalhos ao município e que tenham a coragem e o espírito desbravador. E eu conversei com a homenageada, que falou sobre sua relação com o vereador Antônio Raposo Tinha. Ele aqui do bairro como nós somos também. Há bastante tempo eu tenho uma amizade com o Tinha. Uma demoração muito grande pelo trabalho dele. Mesmo antes de ser vereador, ele sempre foi um líder na nossa comunidade. E a senhora estava me contando também que a senhora nasceu aqui no bairro, né? A senhora comecei antes, né? Isso. Já há mais de 30 anos. Eu comecei há quase 40 anos fazendo bolo para fora, né? Depois comecei com o bufê. Desse tempo todo aqui trabalhando na nossa comunidade. Com comércio pequenininho, hoje com uma casa um pouquinho maior. Para dar prestígio para o nosso público aqui, né? Da nossa região. E dona Terezinha também definiu o sentimento de receber essas duas honrarias. Acho que nem sou merecedora de tanta essa homenagem tão grande que vocês estão fazendo. Mas realmente estou muito agradecida. Muito obrigada. E os vereadores Tinha de Ferreira e Doutor Lindoso destacaram a importância de valorizar e incentivar a relação entre o legislativo e os moradores que têm história e simbolizam os bairros. Ela não só simboliza 65 anos no bairro que é de uma família tradicional mas sim é uma pessoa que veio lá de baixo pequenininha com bom trabalho não só no seu comércio mas é uma pessoa muito ligada ao social juntos nós temos aqui no bairro a criação da AME que é uma instituição que nós cuidamos hoje de 140 crianças especial e essa mulher sempre está ali junto conosco participando participando das nossas causas quando tem as grandes campanhas da nossa igreja católica e sempre não só ela mas a família toda desde pais os irmãos e hoje a família que ela tem três filhas os netos os genros e sempre trabalhando por prol da comunidade da sociedade então isso é muito importante que a pessoa não se preocupa só com o lado dela com o lado comercial mas se preocupa com o terceiro e por isso que eu digo não fui eu que indiquei ela na homenagem ela mesmo se indicou pela boa pessoa pelo ser humano que ela é eu acho que eu acho que o legislativo esse é o papel dele muitas vezes o executivo está muito longe do povo eu acho que o vereador que está próximo como eu estou aqui eu sou do bairro nasci e me criei aqui junto com ela só tem uma pequena diferença de idade de oito anos mas estamos aqui junto há muitos anos então quando tem essa proximidade do vereador o vereador que sabe ele entende quem são as pessoas que tem que ser lembrada as pessoas que tem que ser homenageada não é o prefeito não é o executivo mas em si esse legislador que está aqui próximo e quando vem para a sua campanha ele vem para o seu cantinho para o seu bairro tentar ter o seu voto eu acho que essa proximidade não só a mim mas todos os vereadores que façam isso dentro da cidade estão de parabéns eu acho que esse é o caminho certo vamos cumprimentar o pessoal que acompanha o trabalho sério de vocês viu Fernanda em seu nome eu cumprimento toda a equipe da TV Câmara e dizer que esse é o papel do legislativo esse é o papel um dos papéis vai não vamos dizer que é só esse o papel mas é estar mais próximo da comunidade estar mais próximo do cidadão mais próximo do povo e fazer justas homenagens àqueles que contribuem tanto para a sociedade a Terezinha ela é uma empresária bem sucedida do ramo da alimentação e ela não precisaria fazer trabalhos sociais como ela faz que eu posso citar que é o trabalho maravilhoso que ela dá um jantar solidário inteiramente gratuito uma doação que ela faz para a AME que é a Associação de Crianças Especiais então nada mais justo do que hoje a Câmara Municipal o Poder Legislativo fazer essa homenagem para quem tanto ajuda quem tanto colabora com a sociedade osasquense eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias obrigada pela sua companhia a gente se vê na próxima edição tchau, tchau 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 Tchau